Esprecha as as mulheres Eu me muero por ti, por ti, por ti E não sei o que dizer, nem o que fazer para ser Algo mais para ti, para ti, para ti Escribí esta canção, quero que sepas que Habla meu coração Se eu te quero, o único que não posso é fazer daño E se estás muito preocupada, por que passe o contrário Dejame decirte que, mi coração era de pedra muito tempo atrás E que minha vida só é triste quando tu não estás Pois és a única mulher capaz De revivir meus sentimentos Llenar-los de momentos especiales e importantes para mim Perdidamente enamorado de ti Eu me muero por ti, por ti, por ti E não sei o que dizer, nem o que fazer Para ser algo mais para ti, para ti, para ti Escribí esta canção, quero que sepas que Habla meu coração E não sei o que dizer, nem o que fazer Eu me muero por ti, por ti, por ti E não sei o que dizer, nem o que fazer Para ser algo mais para ti, para ti Para ti, para ti Quero que sepas que Habla meu coração Se eu te quero, o único que não posso é fazer daño E se estás muito preocupada, por que passe o contrário Dejame decirte que, mi coração era de pedra muito tempo atrás E que minha vida só é triste quando tu não estás Pois, você é a única mulher capaz De revivir meus sentimentos Llenar-los de momentos especiales e importantes para mim Perdidamente enamorado de ti Eu me muero por ti, por ti, por ti E não sei o que dizer, nem o que fazer Para ser algo mais para ti, para ti, para ti Escribí esta canción, quero que sepas que Habla meu coração